Acabou de sair o trailer 2 de Deadpool e Wolverine dublado. As expectativas eram grandes para saber quem seria o substituto do saudoso e insubstituível Isaac Bardavi. Já comenta quem você achava que seria o dublador, para a gente trocar aquela ideia. Bora de hack! Fica até o final do vídeo para conferir. Eu já disse, você não é bem-vindo aqui. E em lugar nenhum. Bora. Sai da porra do meu bar. Só me dá mais uma dose e eu saio daqui. Aê! Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e acaba de sair o trailer 2 de Deadpool e Wolverine dublado. Bora conferir? Mas antes não se esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhuma novidade sobre Deadpool e Wolverine aqui na NGF. E muito mais conteúdo feito especialmente para você. Pronto? Então, bora! É isso aí família, mais um react de trailer aqui na NGF. E é isso aí pessoal, acabei de analisar o último episódio de X-Men 97. Mas na NGF Sem Limites não tem descanso. Eu encontrei o trailer dublado de Deadpool e Wolverine. Então, a gente vai assistir agora, finalmente, quem é que vai substituir o nosso saudoso e querido Isaac Bardavi na voz do Wolverine. Olha que sensacional! Quem será, hein? Muitas expectativas para que fosse o Luiz Feher Mota, que já está dublando o Wolverine na série animada X-Men 97. Nossa papai, não cansa de dar sermão. Ele já dublou o Hugh Jackman nos filmes do Van Helsing. Muitos fãs estão querendo o Luiz Feher Mota mesmo no Hugh Jackman de novo, no Wolverine. Mas também estava aquela dúvida no ar. Os canais oficiais estão demorando muito para soltar o trailer dublado. É uma demora incrível, cara. E o pessoal estava até especulando que não sairia o trailer dublado até sair no cinema. É uma missão muito importante substituir o nosso saudoso Isaac Bardavi. E eu acho que por isso eles demoraram tanto. Havia também uma expectativa para que fosse o dublador Hércules Franco, que dublou muitos filmes do Hugh Jackman. A primeira vez que eu dublei o Hugh Jackman foi em Kate e Leopold. Bom, colocar pão nessa torradeira não produz torrada alguma, só produz pão quente. Eu quero a sua opinião aqui. Quem que você acha que deveria dublar o Wolverine? E a gente vai saber já qual foi o escolhido. Então vamos lá, gente? Taca aí, editor, que eu estou ansioso para ver. Eu já disse, você não é bem-vindo aqui. E em lugar, hein? Bora. Sai da porra do meu bar. Só me dá mais uma dose e eu saio daqui. Aê, luz ferremota. Oi, fofucho. Muito bom. Preciso que você venha comigo agora. Olha, moça, não estou interessado. Beleza, mas eu estou super apressado. Então levanta e vamos embora. Eita. As garras broxaram. É comum envolver lindos depois dos 40. Não vai querer isso. A não ser que queira respirar fundo por um buraco na testa. Eu sugiro que reconsidere. Dublado é outra coisa, né, gente? Já comenta aqui embaixo o que você achou do Luiz Ferremoto dublando o Hugh Jackman. Eu estou quase perdendo tudo que eu já amei. Eu estou pouco me fodendo. Foi o que disse quando o seu mundo virou uma merda? Como é que é? Esse Wolverine decepcionou o Wolverine. Esse Wolverine vai derrubar a monetização aqui. Quer falar sobre o que te assombra ou vamos esperar o terceiro ato para um flashback? Ah, vai se fuder. Que isso, Wolverine? Cara, o dublado é muito bom, velho. Eu não sei nada sobre salvar mundos. Mas você sabe. Confia em mim, eu não sou um herói. Você foi um X-Men. Você foi o X-Men. Ai, fiquei todo molhadinho agora. Mad Max. Nossa, essa cena vai ser muito boa, cara. Vamos nessa porra. Vamos nessa porra. Aê. Eterno Toguro. É isso aí, gente. Gente, não temos o final desse trailer. Que é a ceninha que o Deadpool começa a falar de Dorgas e tal. Mas é isso aí. Finalmente temos o trailer dublado. Comenta aqui o que você achou dessa voz para o Wolverine. Comenta aí. Tamo junto. E não se esquece de clicar nesse card que tá aparecendo para muito mais Deadpool e Wolverine, Marvel e DC. E muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Aqui é Cadu e vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 10k de inscritos. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.